A paz e Deus com todos! Eu sou a Tereza Cristina, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano. E agora nós estamos indo visitar uma casa, ver uma casa aqui em Segur de Calaféu, a 500 metros da estação, e ali pertinho da congregação cristã, onde nós congregamos, essa casa foi indicação de um colega do trabalho do meu esposo, porque nós estamos precisando de uma casa maior, nós moramos aqui num apartamento de 48 metros quadrados, é aproximadamente 50 metros esse apartamento, pequenininho, e já tem dois quartos, duas habitações. Então nós precisamos de uma casa com mais uma habitação por causa da Alice, e essa casa tem quatro habitações, e vamos mostrar para vocês. E coloquem nos comentários, pessoal, o que vocês acharam da casa. O valor da casa é 450 euros, vamos fazer um vídeo rapidinho e vamos mostrar para vocês. o que vocês acharam da casa? 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 E chegamos em casa E você gostou da casa, amor? Gostei, gostei É uma casa grande, arejeada Abrão, ficou encantado com a piscina, né? Do lado da igreja ainda, né? É pertinho Ficaria dois minutos da igreja E a casa tem uma piscina grande Porém não pode usar Estar sem uso Porque ela tá com problema na bomba, né? A proprietária disse que vai ter que Arrumar a bomba Aí a gente vai ver se Por conta do morador A gente tem que ver se vale a pena Mandar o par, né? Pra usar É, pra usar Porque antigamente moravam homens na casa Trabalhadores, né? Havia gente de trabalho lá na casa, né? E acabaram dando uma destruidinha na casa Deve ser pessoas que trabalham com obra, né? É Moravam lá na casa e E acabou destruindo Deixando os móveis velhos, né? Algumas coisas Vai precisar trocar os móveis da casa, né? Colocar móveis novos Mas isso que ela vai conseguir Alguns móveis pra nós na casa, né? Tem máquina de lavar roupa também Que tá lá, que tá guardada Tem que ver se funciona, né? Tem que ver se tá Em perfeito estado, né? Tem máquina de lavar E a casa tem geladeira e tem fogão, né? É, já tá tudo funcionando O que nós vimos A geladeira e o fogão tá funcionando A casa precisa de uma limpeza, né? E também de uma decoração Tá barato, né? Quatrocentos e cinquenta Uma casa dessa por quatro cômodos Sala Um excelente local, né? Muito tranquilo Os vizinhos muito tranquilos, né? É E pertinho de tudo Perto da estação Perto da igreja Perto da escola Perto de tudo Não vai ficar Não vai ficar dez minutos A escola dobrar um Não dá pra ir a pé Mas a gente vai de carro, né? A pé vai dar um Não dá tudo isso, não Acho que a pé dá quantos minutos? Uma e meio Ali dá uns trinta É Uns trinta Uns trinta minutos, né? Uns trinta minutos andando Então E aí Alice também vai ter um quartinho, né? Alice Vamos ver agora, né, gente? E o que o pessoal acha? Coloca nos comentários Vocês acham que a gente aluga essa casa Ou não, pessoal? Coloca aí nos comentários, né? E aqui na época de inverno Você ainda tem a sorte, né? De conseguir um apartamento Casa barato, né? No inverno Porque no verão O valor aumenta E é muito mais difícil De aquilar casa nessa época É aquilar No caso aqui Falar aquilar Que é alugar Porque é mais difícil Porque é muito procurado, né? A casa é tudo alugada Pra temporada, né? Temporada de inverno Por isso que é bom esperar Assim a época do inverno Pra alugar, né? E a gente vai decorar Aquela casa junto com todo mundo, né? Se a gente alugar aquela casa A gente vai decorar E mostrar pro pessoal Como que a gente vai deixar O antes e depois, né? Quando a gente foi pra Portugal Nós não mostramos Como que a casa tava antes Quando a gente entrou, né? Mas agora A gente tá mostrando Pro pessoal ver E depois vamos mostrar O depois decorado, né, Alice? Vai ter um quartinho, né? E se você gostou desse vídeo Deixa o like E se inscreve no canal É isso aí Deus abençoe E compartilha esse vídeo E aí E aí E aí